Lê Hirakne, ex-presidente da República, José Ramuzorta Hato, já foi em companhia, grande entrevista, presidente do Partido Senerdê, Kairala Xanana Guzmão, e estúdio do Egementiv, Bebora de Lê. Tu Ramuzorta, declaração de direito, Nebihato Russe, líder carismático, Kairala Xanana Guzmão, da situação em passo político atual, matem-e na honestidade, rodilóquia da lâmpada líder, Siratur Ramutuk, rodilóquia da solução de equidade, da situação política atual. Eu gosto de ter deves, primeiro, mãos Xanana, pela tete brilhante, minha resposta é honesta, direta, quando a situação me vê, e da mora estadão, através do time do leste, minha colheia o calmo, jornalista, mas, que vai mais, a pergunta é, digamos, jornalista profissional, e, nessa, mãos Xanana, a tete, né, bem, ramos a tete, da la Rua Mona, o respeito, vai, nae, presidente, mas, que, nae, presidente, minha interpretação, vai, nae, poder constitucional, a, tu, bele, fo, posse, cala, bele, fo, posse, membros, né, bem, maio, se, primeiro-ministro, bate, o governo, e, nae, rune, se, la irra, haquiduco, parte a parte, o douto, né, nessa, se, nartê, bele, exclui, a, ou, se, coligação, fom, rumo, a, carregato, haló, e, la bele, e, todo, tem que buscar solução, vida, que, dia, que, a raida, né, em que, mão, bota, xanana, e, mão, elementos, e, nartê, mas, participa. Partido, bota, xira, líder, bota, xira, nessa, mão, xanana, mão, marie, xa, mão, ta, ou, matarua, que, em, de, que, diá, que, deve, xira, xa, turamutuco, para, re, tine, anto, lo, maine, xa, met, bel, haló, para, irra, dunha, nasce, e, tine, economia, ne, haq, xo, idu, ne, boi, tam, bia, pro, geto, bota, deve, veta, se, manene, e, poi, desafio internacional, mas, bota, ho, crise mundial, economia, crise mundial, finanças, ho, problema, bota, irra, xina, tamba, mora, xina, 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 economia, mo, tum, timur, ten, ca, re, ne, de, diá, tam, impacto, o, mundo, ne, ho, doutu, e, timur, o stand, e, frágil, impacto, xina, li, ho, dan, e, dun, au, ro, na, mambo, xina, na, colia, ne, colia, ho, honestidade, ho, matene, ho, visão, e, in, atlete, bua, de, barac, ho, u, lo, ca, tete, dono, ho, fie, ro, ma, veja, ho, contente, que, ni, al, ataca, nesta, presidenti, que, secretario-geral, partido, Fretlin, partido, Cercelo, ne, ho, fier, che, non, è, nia, tete, nesta, lo, ca, dà, lam, para, ho, tot, tur, e, e, ha, tan, solução, solução, que, la, belle, exclui, ma, un, bota, sanana, la, belle, exclui, senor, te, ma, bot, senan, no, mo, sen, ratete, ketak, senor, te, ni, han, ui, solução, dia, com, a eleição, anticipada, cari, et, abot, nos, han, ui, han, e, sang, ne, bom, si, it, tu, ir, raciocinio, ma, sanana, ni, i, ha, un, raciocinio, rássik, si, it, hatete, senor, te, la, bella, lo, parte, coligasão, von, ruma, tam, a senor, te, hatete, 100%, certo, seguro, que, presidente, se la for posse, então, eles, han, anticipado, senor, te, maná, maioria absoluta, mas, la, belle, governa, então, presidente, se la for posse. Também, boa, questão de princípio, em que, constituição, hatete, presidente, Hilli, primeiro-ministro, mais partido, mais votado, ou coligação, e for posse, para o governo, sobe proposta, sobe proposta, nem significa taxativo, sobe proposta, la, hoj, sobe recomendação, se fosse recomendação, presidente, beltuir, latuiri, se, ma, fo, na, na formação, governo, primeiro-ministro, los presidentes, então, se princípio, idane, conceito, idane, itala, concorda malu, para que eles, se, ma, se, ma, não, bolcari, e, da, fila, vai, problema, idane, idane, ha, u, rassi, la, fier, que, solução, eles, se, ma, no, além, de, nera, nos orto, moço, ofertomago, presidente, república, a, tofote, decisão, dia, cu, se, resultado, diálogo, ne, durante, e, presidente, república, halou, na, entidade, roto, Lolita, cabral, titul livre, GMN,